Tudo vai ficar bem melhor Tudo aqui e ali na esquina E o que foi já tá pra pior E o que vem é só de rotina Tão rápido como um espirro Papum e já foi Olhe bem para o seu redor Tanto aqui como na esquina Pense em quem quer o seu melhor Então fale, então diga Algo que abote o mundo para cima Que faça se sentir bem melhor Bem melhor Tudo vai ficar bem melhor Tudo aqui e ali na esquina Passa logo e tudo vai voltar a ser Um buquê de flores que falam de flores E que queimam a beira-mar Bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem melhor A CIDADE NO BRASIL